Olá pessoal, bora resolver a última questão feita pela Unesp dessa prova em 2018? Essa prova tá aqui nessa playlist que tá completinha, acompanha todas essas questões, não deixe de se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhuma questão ou postagem ativando as notificações, dá uma olhada também lá no site do Matemadicas que tem bastante coisa legal, acompanha aqui no Matemadicas que vai acontecer muita coisa legal esse ano, certo? Eu vou deixar essa questão na tela que tá aqui na descrição desse vídeo, tem uma figura que eu acabei nem desenhando, eu vou desenhar rapidinho pra você. Tá aí a figura, então essa questão, como tem figura, não dá pra colocar figuras ainda na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você também pode acompanhar lá no site do Matemadicas. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. É a última questão dessa prova, força na peruca, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Nessa questão aqui, o Nesp deu de bandeja aí pra gente de geometria, né? A gente vai resolver por Pitágoras, lembra o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou então, se você lembrar do teorema dos triângulos pitagóricos, se você tá viajando quando eu fazia triângulos pitagóricos, dá uma olhada aqui nessa aula de geometria básica que tem isso que eu falo, que é aquele triângulo 3, 4 e 5 e tem o primo dele, o irmão dele, mais um. Dá uma olhada nessa aula, é bem legal. Então, vamos já ler o enunciado pra resolver essa questão. A tela de um celular tem o formato de um retângulo com 6 cm de lado e 10 cm de diagonal, conforme mostra a figura. Então, isso aqui é uma tela de celular. A área dessa tela é... pronto, ele quer a área disso aqui. É a pergunta do problema. Bom, pra gente achar a área disso aqui, a gente tem que ter um lado vezes o outro. E a gente não tem esse lado. Então, a gente tem que lembrar do teorema de Pitágoras, né? Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Certo, a gente consegue resolver isso aqui porque é um triângulo retângulo, né? A tela de um celular é retângulo, todos os lados são paralelos aqui, e então, isso aqui fica um triângulo retângulo, isso aqui, ó. Esse triângulo retângulo obedece ao teorema de Pitágoras, onde o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, é a nossa hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos, cateto e cateto. Como a gente não tem esse cateto que precisa pra multiplicar com esse lado aqui, a gente vai jogar nessa fórmula aqui. Então, a hipotenusa ao quadrado é 10 ao quadrado, mais o cateto ao quadrado, tanto faz esse ou esse, que é 6 ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Ok, 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, mais C ao quadrado, C ao quadrado. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, mas antes vamos inverter isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, jogar esses caras que estão desse lado pro outro e esse cara pra cá. Tipo um espelho, a igualdade é um espelho, então vamos inverter só. Certo, agora vamos passar esse 36 que está positivo pra lá, negativo. C ao quadrado igual a 100 menos 36. C ao quadrado é igual a 100 menos 36, vai dar 64. Esse C ao quadrado, esse quadrado vai passar pra cá, esse lado como raiz, então vai ficar C igual a raiz de 64. E nessa prova já teve uma raiz de 64, inclusive com a letra C. Dá uma acompanhada nas questões aí que você vai ver. Ela se repete bastante. A raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, esse cateto vale 8. E como ele quer a área? A área disso aqui é cateto vezes cateto, ou lado vezes lado, porque a gente está falando de um retângulo aqui, né? Então, lado vezes lado é 6 vezes 8, ou 8 vezes 6. Então, a área é 48 centímetros quadrados. E 48 centímetros quadrados está na letra E. A gente já matou a questão letra E, mas a gente poderia ter matado essa questão sem fazer conta aqui, lembrando do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico, ou seja, que obedece ao teorema de Pitágoras, que a Vunesp gosta bastante, é esse aqui. É o triângulo 3, 4 e 5. Certo, mas o que tem a ver esse triângulo com esse que a gente encontrou, que é 6, 10 e 8? Repara bem, se você multiplicar cada um desses lados aqui, vezes 2, vezes 2 e vezes 2, quanto vai dar? 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. E olha o triângulo que apareceu. O 6, 10 e 8 direto. E aí é só multiplicar esse 6 vezes 8, que está aqui o nosso retângulo. Está meio poluído a figura, mas é para você entender. E a gente sabe que 6 vezes 8, 48 está resolvida a questão. Por isso que eu falei que a Vunesp deu essa questão para a gente. Mas quem não enxergou o triângulo pitagórico e viu que isso aqui é um triângulo retângulo e obedece ao nosso teorema de Pitágoras, matou a questão de qualquer jeito. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Muito obrigado por assistir essa resolução da prova inteira. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você se enroscou em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Mais uma vez, muito obrigado por assistir essa questão e bora para os próximos vídeos. Até logo. Muito obrigado e tchau!